Do, é, da profissão DJ, o DJ profissional é aquele que já vive, tira a grana do bolso, que é da festa que fez, entendeu? Tudo bem profissional. Queres dar uma, queres fazer uma, como que eu poderia dizer, gente? Você quer dar a sua opinião a respeito do DJ? Entre o profissional e o amador? Enfim, é como ela falou, acho que o DJ profissional é aquele que vive daquilo, né? Porque hoje em dia, uma banalização da profissão de DJ, tem DJ aí tocando por uma cerveja, um salgadinho e etc, certo, Nath? Certíssimo, isso também. Meu Deus! Próxima perguntinha que vai responder é o Graciano, rola o VT. Oi, meu nome é Alexson, eu queria saber se Manaus tem mercado pra DJ. Olha, com certeza sim, porque hoje, é, lógico que existe o DJ de casa noturna, mas tem também eventos, aniversários, a gente vê muita balada, muito aniversário rolando na cidade, enfim, desfile de modas, é, enfim, hoje o mercado é bem amplo pros DJs, tem sim, pode ter certeza que tem. Eu perguntei o tempo que vocês estão na carreira do DJ, quanto tempo já, Graciano? Olha, um tempinho já, um tempinho, um bom tempo. E você acaba também levando o seu trabalho pra rádio, não é isso? É, na realidade, eu passei pela rádio, trouxe pra Manaus a Rádio Transamérica primeira, depois nós trouxemos outro projeto chamado Rádio Jovem Pan, que tá aí até hoje, e agora a gente tá no terceiro projeto, que é o da Rádio Mix, né? Que é o fenômeno de rádio no Brasil hoje, essa rádio. E você, Nath, quanto tempo você tá na estrada? Cara, eu tô dois anos, e janeiro vai rolar o terceiro ano, né, de DJ aí. E é isso, né? Então, pronto, vai ter que ter festa. É, não, sim, sim. Então, vamos lá, a sexta, a quinta perguntinha, a Nath vai responder. Rola o VT, diretor. Oi, meu nome é Bito, eu queria saber se os DJs são bem remunerados no cachete. Cara, o negócio é um pouco delicado. Ah, verdade! Não, bem seguinte. Você toca por um salgadinho, Nath? Não, não toco, até porque eu vivo disso, né? Ó, cara, o DJ, os promoters não entendem que o DJ, ele investe na profissão como todos, como advogado, como sei lá o que, entendeu? DJ, uma aparelhagem não é barata. Por exemplo, eu fiz um, agora, né, pra formar o curso de DJ, eu gastei mais de, é, acima de dois dígitos, entendeu? Não fala valores, hein, por favor. Enfim, e o cara não entende que o DJ não pode, pô, ele investe, ele tem o direito de ganhar bem, entendeu? Claro, aquele DJ que já tem, já tá com uma certa experiência, entendeu? Ele tem contas a pagar, ele vai na fila do banco, ele tem remédio pra comprar e a galera acha que é pura banalidade, entendeu? Tem muitos promoters aí que deixam de pagar, entendeu? Fogem, pô, total desrespeito, entendeu? Porque o DJ, ele que faz a festa, ele que faz o som, entendeu? Se você não tiver o cara lá, o DJ, não vai rolar festa, pô, não vai ter som. E aí o promoter vai lá tocar? Não. Como eu já tive, uma coisa que eu tenho, que eu, bicho, eu vou falar, cara. Teve uma festa que eu toquei, no primeiro DJ, né, que foi, ele falou comigo, ah, me ensina a tocar agora, eu falei, o quê? Me ensina a tocar agora, no virtual DJ. Eu falei assim, cara, tá louco? Qual é, entendeu? Qual é, não vai banalidade. O promoter acaba se queimando, acaba desvalorizando e esse negócio não tá certo não, bicho. Tem que pagar bem. Porque a galera quer pegar os DJs de fora, paga uma fortuna e pra cá tem muitos DJs bons. Manaus é uma cidade que tem muita gente criativa, entendeu? Pô, a região norte, a galera é totalmente criativa. E aí, cadê os DJs? Por que não valorizar os DJs aqui? Tem muita galera boa, tem muita gente boa aqui. Por que tem que pagar um horror pra galera de fora e não fazer o juiz aqui da galera daqui, entendeu? Ela sambou! Ela sambou aí na cara desse promoter. Mas enfim, o sambou, dentro da linguagem do DJ, é quando ele não consegue passar de uma música pra outra, né? Sincronizar. Sincronizar. A mesma batida. E o sambou, né, na nossa linguagem aqui é deu de salto na cara. Próxima perguntinha aí, é a última, né, diretor, pro Graciano responder. Oi, meu nome é Natália, tenho 16 anos, gostaria de saber, para ser um mega DJ, quais os DJs podem nos influenciar? Olha, hoje em dia, com a proliferação da profissão de DJs, tem muitos DJs, né? Tem o Guetta, Tiesto, enfim. Mas eu recomendo que você procure trilhar o seu caminho. Lógico que você pode ter influência de grandes DJs, como eu tive, lógico. Como todo mundo tem... Mas, quais foram os seus? Fala, por favor. Deixa eu te falar, um cara não muito conhecido, é o Tom Moulton, que foi o cara que inventou 12 polegadas, né? Que antigamente não tinha, as músicas... Era aquela versão rádio, quer dizer, aí o cara na casa dele, ele era um DJ, ele falou, como é que eu posso deixar essa música um pouco maior? Como é que eu posso transformar a música do rádio pra pista de dança? Tem uma diferença, então foi o cara que criou isso aí. Legal. Esse é o inspirador. É, mas ó, mas eu sempre aconselho a galera, se o conselho fosse bom ninguém dava, mas, de qualquer forma, você procurar dentro de você seu caminho, né? Pegar influência de grandes DJs, mas eu acho que cada caminho é individual, é de cada um. Então é você buscar dentro de você a música que tem mais a ver com você, né? Eu, por exemplo, não me vejo tocando hip hop, apesar... Eu gosto de hip hop, mas não me vejo como DJ de hip hop, não me vejo como DJ de drum bass também. Então, coisas que não tem a ver comigo, apesar de eu gostar dos ritmos. Então não adianta você pegar aí um tiesto da vida, um cara que toca um trance, trazer isso pra você e... sei lá. Enfim, é você procurar um caminho, pegar influência de grandes DJs, mas sempre buscar uma coisa que combine mais com você, Vivi. Tipo, buscar a sua identidade, né? Identidade musical, isso é muito importante, né? Tipo, o que eu gosto, digamos que eu fosse uma DJ, eu ia mesclar numa festa aquilo que eu gosto de ouvir... E que eu gostaria de passar pra galera, pro público. Perfeito, é. Perfeito. Por exemplo, há muito tempo atrás, né? Uns 10 anos atrás, como eu faço rádio também, meu sonho era muito influenciado pelo rádio. Então eu era assim, aquele DJ de rádio, tocava aquelas músicas comerciais. Não é verdade? Eu não... Aí eu mudei. Hoje meu sonho já é um pouco mais técnico, um pouco mais de tech house, eu já deixei aquela linha, né? Então eu considero isso como uma evolução. Então, né, você fugir um pouco daquele feijão com arroz e procurar tentar fazer uma coisa diferente. É arriscado, né? Muitas vezes você começa a tocar, a pista simplesmente seca. Mas você tem que persistir, persistir, persistir e tentar fazer seu sonho. Cara, você tocou num assunto agora que eu gostaria muito de fazer uma pergunta diretor, se você me permite, rapidinho, tá? É o seguinte, como é que vocês... Vocês... Tá, eu analiso muito quando eu ando por aí. Eu não sou muito de sair, a galera acha que eu vivo na noite. Mas não. Mas eu percebo quando alguém tá deixando a pista. Isso é desesperador pro DJ? O que que passa pela cabeça de vocês? Saiu um, vocês pensam, não, ele foi só ao banheiro. Não, ele foi só retocar a maquiagem. O que que passa na cabeça? Então, porque assim, cara, a pista é uma pista. Por exemplo, é... Você tem uma pista lá de pessoas que estão ali pela festa porque alguém as falou que é legal, né? Porque tem muita mulher bonita que tem bebida liberada. Então, isso acontece muito nesse tipo de evento. Então, a galera tá dançando, sai um, dois e o pessoal pega a corda e vai atrás mesmo, entendeu? A galera gosta de vovô. É, isso não acontece quando você tem consciência, as pessoas têm consciência do seu som, sabem o que você toca e estão ali, lógico, é todo um conjunto. Não dá pra você dizer, não, eu sou o DJ Graciano Rebelo, eu vou lá e todo mundo vai. Antigamente, há 10 anos atrás, poderia ser um pouco assim. Mas hoje não. São diversos fatores. É a casa, se a casa oferece condições, é a qualidade do som, são diversos fatores. Mas, enfim, isso costuma acontecer nesse tipo de festa, né? Das pessoas irem por causa das outras. Aí, de repente, independente do que esteja tocando, sai um, sai dois. Todo mundo começa a ir atrás lá. Quando você vê, a pista tá meio vazia, mas... Eu acho que, assim, o DJ tem a personalidade dele, ele tem que continuar fazendo o som dele, né? Porque senão ele acaba se perdendo e a coisa tende a piorar. Obrigada, vamos aplaudir. E agora, o Tono Fala Aí, hoje o programa é todo dedicado a DJ, tá? Então, ele é o Foi, né? Ele foi, eu tenho, ele me chama de Boneca Emília, que ele fala que eu tenho uma pilha, que são duas pilhas palitos. Esse DJ vai ser sempre especial pra gente, porque foi o que começou, o Fala Aí é desde 2004. Ele foi o nosso primeiro MC e eu tenho um carinho enorme por ele. Então, o Tono Fala Aí de hoje é com o MC Fino, rola o VT. Tono Fala Aí. Mãe, me desculpe por não ser seu doutor, sou pichador, que no mundo não se criou. Admirado por uns, criticado por outros, artista, pois amigo, e pois assista um louco. Eu sei que a senhora se preocupa quando estou fazendo risco na madruga. Não se preocupe, mãe, já sei me virar. Não se preocupe, não, mais tarde vou voltar. Fico esperto, de olho aberto, qualquer vacilo posso ir pro cemitério. Mãe, o pichador também tem alma, sem estresse, tenha calma. Tenho um sentimento, sou um ser humano, sinto dor, raiva e tô de pano. E ciclano e fulano que vive me queimando, mas é resolvo na lágrima, no cano. Na minha cidade, meu nome em toda parte, pra mina, pros mano, meu salve de verdade. Nossa, ele é queridíssimo demais, tá? Muito querido mesmo. Deixa eu dar um salve aqui pra galera aí que curte o trabalho do MC Fino. Ele está liderando um projeto Espaço Favela na Zona Leste e também Espaço Favela na Zona Norte. Então quem quiser entrar em contato com o MC Fino, por favor, Facebook, DJ MC Fino, mestre de cerimônias, Fino, tá? E o contato dele, a gente vai dar aqui esse contato, 9377-9606. 9377-9606. É um prazer imenso, prazer imenso. Não trouxe, não deu pra trazê-lo aqui, mas ele tá aqui. Então não sai daí não que eu falo aí, volta já já com outra dica. É um prazer imenso, prazer imenso. Oi, galera do Fala Aí! Hoje o nosso tema, você já tá sabendo, que é vida de DJ. E no trampo legal, nós resolvemos fazer diferente. Nós vamos entrevistar um DJ. Como que é a atuação de um DJ no seu trampo legal? Vamos conhecer o nosso entrevistado. Mas só que antes, já tô aprendendo a mexer aqui, ó. Bora ver o que que tá rolando aqui. Vou chamar o nosso entrevistado e vocês ficam um pouquinho conhecidos, só. Vai, né? Vai, né? Alô, galera do Fala Aí! Com vocês, DJ Luciano Matheus. No programa de hoje, vocês vão conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho como DJ. São quase 20 anos de carreira, oferecendo cursos, fazendo festas, levando muita vibe pra você. Então, que tal conhecer um pouco, tirar suas dúvidas, junto com a Vivi Cariolano? É com você! Fala aí, Vivi! Oi, Luciano! Fala pra gente como é que é ser DJ hoje em Manaus, se você já pensou em desistir, ou se a cada dia que passa você tem aquela certeza. Eu nasci pra isso. Tudo bom? Tudo bom, Vivi! Tudo bom aos telespectadores do Fala Aí! Realmente, é uma dúvida muito grande. Todos os dias a gente se pergunta, será que eu vou desistir? Será que hoje é o último dia? Será que dá pra continuar? Sempre dá pra continuar, porque é muito bom ser DJ, porque a energia que nós recebemos do público na festa, ela é muito gratificante. E você pode ter certeza que cada vez que a gente seleciona uma música, nós temos a certeza de estar levando até você algo pra lhe fazer feliz. E quando você fica feliz, a gente fica feliz também. Então, você pode ter certeza, Vivi, que todo dia que a gente pensa assim, ah, eu vou desistir. A gente acaba não desistindo, porque a vibe é a energia que alimenta todos os dias. Que legal! E agora, você indicaria esse... como é que faz pra ser um DJ hoje? Porque algumas pessoas acham que é muito fácil ser DJ. Tem aquele DJ só de notebook, mas tem alguns DJs, inclusive, que nós já entrevistamos hoje, inclusive tem no estúdio também, aqueles DJs que fazem de tudo pra ter um setup maravilhoso. Eu vi que os seus equipamentos, meu Deus, é uma carreta pra carregar, fala aí! É, Vivi, na verdade, assim, cada festa, cada caso é um caso. Quando a gente vai pra um local onde... o primeiro lugar que a gente tem que avaliar é a estrutura da cabine onde a gente vai se apresentar. Se você vai pra um local que a cabine é uma... um e meio por um e meio, não dá pra levar muito equipamento. Nós temos equipamentos menores, que inclusive depois vale mostrar os equipamentos menores. E nós temos um setup também grande, com equipamentos de alta definição para áudio de vídeo, que com certeza você...